Olá família, do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre o valeu de mais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, escute a oração direto do youtuber, até o fim, Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Ligeti, e todos os tipos de pactos, Oração poderosa, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo e Dama da Noite, é conhecida por fazer, sempre a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor, a força dessa poderosa entidade espiritual, femininas, sempre ajuda a trazer, se rastejando aos seus pés, uma oração direcionada, as forças de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo e Dama da Noite, sempre ajuda a trazer, se rastejando aos seus pés, dentro dos seus poderes, e dentro das suas energias, promete sempre a fazer, a pessoa implorar, pelo seu amor, e pela sua paixão, vamos a oração, ó poderosa, consagrada, energia, dos seus portais, a energia, dessas poderosas forças, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo e Dama da Noite, com o poderoso São Cipriano, para que meu amor, nome da pessoa amada, para que nesse momento, em todo o seu poder, em sua glória, em todas as suas forças, e com a energia do Campo Santo, em todos os momentos de sua vida, sinta-se sempre no estado de hipnose, sempre em transe, pelo nosso amor, nessa poderosa energia, e dessa poderosa oração, das forças, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo e Dama da Noite, para que dentro desse poder, venha, através da vossa energia, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que neste momento, sempre possa imaginarmos juntos o tempo todo, sempre desejar o meu amor, ó poderosa e consagrada energia, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, através do vosso poder, da vossa energia, faça neste momento, que meu amado, nome da pessoa amada. não durma, não coma e nem beba, acorde e sempre respire, pensando em nosso amor, para que essa energia, em todos os seus poderes, através dessa poderosa magia, de Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, para que dentro dessas poderosas forças, faça que você sempre sinta, arrepios ao lembrar de mim, diga o seu nome. E faça nessa poderosa magia, que só eu exista, para o meu amado, que seja para sempre, o meu amor, nome da pessoa amada. Para que as suas energias, e em todo o seu poder, desça com as suas poderosas forças, para que neste momento, sempre lhe cause seguida, quando se possível for, se imaginar com outra pessoa, ó poderosa Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas, salve Maria Mulambo, o Dama da Noite, com as forças também, de São Cipriano, para que a sua imaginação, nunca conseguirá realizar, esta cena em sua mente, para que nunca aconteça, ó poderosa magia, de Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas, corra sua gira, e me traga agora, aonde esteja, de rastro, nome da pessoa amada. para que longe de mim, sempre perca o tesão, fique brocha, com qualquer outra pessoa, principalmente, no que lhe procura, que lhe pensa em estar, ó poderosas forças, de Maria Mulambo, ó poderosa energia, para que as suas forças, e os seus poderes, Maria Mulambo, deixe, neste momento, ficar, brocha totalmente, brocha, e nunca mais, sinta tesão, tenha nojo e esfrie, através da vossa vibração, ó Maria Mulambo, atrapalhe a vida dele, se estiver longe de mim, com todo o seu poder, e com toda a sua glória, e com toda a sua luz, faça para mim, esta poderosa magia, para que sinta, sempre atração, e desejo, somente pelo meu corpo, diga o seu nome. E através dessa poderosa energia, e desse poder, faça que agora, meu amor, nome da pessoa amada, venha desse momento, para que faça que nesse momento, venha sentir a minha presença, os meus carinhos, a minha pele, a minha voz, sempre há de dar prazer, para você, ó meu amor, nome da pessoa amada, que assim seja, assim será, eu profetizo, em nome dos seus poderes, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, com as suas poderosas forças, através dos seus poderes, eu peço a vós, que corra para mim, a minha gira, e banhe, com todas as suas essências, do amor, e seja agora, o meu amado, nome da pessoa amada, e através dessa poderosa magia, através dessa poderosas forças, faça agora presente, esta energia, que seja tão perfeito, para satisfazer, todas as minhas fantasias, no amor, todas, para que dentro dessa poderosa energia, faça que realize, somente eu, tenho este poder, diga o seu nome, Oh, poderosa Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, com as forças, também de São Cipreno, que sempre eu teria este poder, esta energia, esta magia, esta poderosa iluminação perfeita, vinda dos seus poderes, para que dentro dessa poderosa energia, me traga, nesse momento, de rastro, nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças da Dama da Noite, para que fique, nesse momento, todo encantado, sempre muito ansioso, enlouquecido para me ver, e seja com as forças da alta magia, para que quando escutar a minha voz, o meu amado, nome da pessoa amada. para que esta energia, faça sentir, estas poderosas forças, na alta magia, para que o seu coração, como estivesse a sair pela boca, que você vai estar tão emocionado, através dessa poderosa força, assim se faça, na força de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, na força de Dama da Noite, na força de São Cipriano, faça e corra esta gira, para que faça este milagre, acontecer em minha vida, para que sempre que escutar a minha voz, o meu amado, nome da pessoa amada. Salve a vossa energia, salve os seus poderes, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, em São Cipriano, e São Cipriano, para que neste momento, da minha fé, onde eu creio, em todos os seus poderes, faça sentir neste momento, a força, a energia, o poder, cada vez mais, mais forte, vai se realizar, para que através, dessa alta magia, seja agora, feito para mim, diante dos seus poderes, e me traga, neste exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada, me faça mandar mensagens, me ligue, e sempre me queira me ver, ou escutar a minha voz, através dos seus encantos, através da alta magia, através dos seus feitiços, Oh, poderosa Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, em São Cipriano, todos vós, estão agora, a trabalhar para mim, dentro dessa poderosa energia, eu peço a vós, que seja, com maior urgência, me traga agora, em minhas mãos, o meu amor, nome da pessoa amada, Nesse momento, sempre vai sentir, o seu corpo, estremecer, de amor e alegria, paixão será, sempre por mim, diga o seu nome, e através desse poder, através desse encanto, faça que sempre o seu corpo, vai sentir, essa energia, este poder, para que ele fique, louco de amor e tesão, somente por mim, diga o seu nome, ó poderosas, com as suas mãos poderosas, fortes, e poderosas, com as suas mãos, poderosas, e fortes, e com muita fé, eu oro, esta poderosa oração, perigosa, na alta magia, da amarração, definitiva, de, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, e São Cipreno, faça agora, nesse exato momento, que meu amado, venha, de rastro, nome da pessoa amada, com toda a sua energia, com todo o seu poder, vai sempre ficar amarrado, a energia do amor, e vai ficar totalmente, hipnotizado, só para mim, o tempo todo, ó poderosas, forças de Maria Mulambo, da Dama da Noite, me traga, nesse exato momento, aonde se encontra, o meu amado, nome da pessoa amada, para que as suas energias, faça sempre me desejar, será tão forte, este poder, esta energia, esta magia, e este feitiço do amor, e vai sentir, uma forte força do amor, sempre por mim, diga o seu nome, Oh poderoso São Cipriano, faça que venha, nesse exato momento, todo encantado, e viva, a me beijar, e dar carinho, e amor, que esteja, neste momento, desesperado, através, desse poderoso encanto, e com este encanto, venha sempre ficar comigo, que seja agora, nome da pessoa amada, e com as suas forças, com o seu poder, nunca vai ficar longe de mim, diga o seu nome, longe de mim, chore, se desespere, dos saudades, sinta sempre, paixão e amor, por mim, o tempo todo, e que na hora, de me ver, meu amor, fique cheio de amor, e nessa hora, vai sentir, sempre, o seu coração, acelerar, de muita paixão, e amor, sempre vai estar, sempre pensando, o tempo todo, em mim, diga o seu nome, salve a sua luz, salve o seu poder, salve a vossa poderosa, as forças, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, e o Senhor São Cipriano, que as altas magias, dos seus poderes, venha agora, e se realize, com os seus poderes, na alta magia, que a saudade, seja tão forte, para que meu amado, nome da pessoa amada, Oh poderosa magia, faça agora, nesse momento, vai agora, ao seu caminho, para que ele fique agora, comigo, o mais rápido possível, e vamos viver, para sempre, no amor, e na paz, salve a vossa poderosa energia, São Cipriano, paz e mande, com os seus poderes, essa alta magia, e me traga de rastro, nome da pessoa amada, que através, dessa poderosa energia, faça, nesse momento, que sinta, uma tristeza, por estar longe de mim, diga o seu nome, e que através, dessa alta magia, faça, que tudo, que eu quero, se realize, agora, nessa noite, nessa poderosa madrugada, e faça, agora, que meu amor, nome da pessoa amada, Através dos seus poderes, Através da vossa poderosa magia, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, veja, nesse encanto, nessa poderosa magia, faça, os seus encantos, sobre mim, para que ele me veja, que eu sou, linda, bela, perfeita, e fiel, eu peço, que através, dos seus poderes, através, dessa poderosa energia, do amor, se faça, agora, presente, todo o seu encanto, toda a sua magia, e que não permita, jamais, que ninguém, fale mal de mim, ou pense, sempre, mal de, qualquer coisa, sobre mim, através, dos seus poderes, através, da vossa poderosa energia, ó poderosa e gloriosa, as bombogiras, eu peço, a vós, que domine, agora, e sempre, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, e vai ficar, muito louco, de amor, e saudades, ciúmes, amor e paixão, somente, será, por mim, o tempo todo, ó poderosas, forças, de Maria Padilha, das sete, encruzilhadas, para que, essa energia, e este poder, se faça, agora, presente, em minha vida, e me traga, agora, o meu amor, nome da pessoa amada, para que, a sua luz, ative agora, ele venha, sempre, ficar, ao meu lado, diga, o nome, do seu amor, ó poderosa, e gloriosa energia, de Maria Padilha, das sete, encruzilhadas, nas forças, da dama da noite, ele sempre, vai me ver, como, sempre, me viu, uma deusa, a única, dentro, dessa poderosa, energia, na força, de São Cipriano, e na força, dessa poderosa, magia, ele sempre, vai me amar, e vai me adorar, que assim, seja, assim, se faça, e assim, está feito, através, da vossa, poderosa, magia, Maria Padilha, das sete, encruzilhadas, dama da noite, Maria Mulambo, e São Cipriano, faça, esta alta, magia, e esta poderosa, magia, para que lhe venha agora, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosa, e gloriosa energia, das forças, de Maria Padilha, das sete, e cruzilhadas, Maria Mulambo, e dama da noite, dentro dos seus poderes, e eu peço, que afaste, do nosso caminho, a nossa rival, diga, o nome, da sua rival, para que encontre, outra pessoa, em seu destino, para que dê, paz, amor, e muita felicidade, e assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve a luz, salve a energia, de Maria Padilha, das sete, e cruzilhadas, Maria Mulambo, dama da noite, e São Cipriano, nesse momento, de oração, eu peço a vós, dentro dos seus poderes, eu tenho, os meus pedidos, até fazer, fazer, os seus pedidos. E aí Abertura Salve as forças de São Cipriano, para que todo este encanto sobre ele sinta muitos ciúmes de mim, diga o seu nome. E através desta poderosa energia se faça agora presente, através dos seus poderes, através da alta magia, para que demonstre esses ciúmes, para que seja agora, para que ouveja o seu desespero. Ó poderosas forças de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite e São Cipriano, sempre irá sentir até o fim dos seus dias amor, paixão e ciúmes. Ó poderosas forças e gloriosas energias, do campo santo, das energias das almas, das energias dos espíritos, eu peço neste momento, com muito amor e carinho, para que dentro desta poderosa magia, se faça esta poderosa amarração, na pessoa que o amo, nome da pessoa amada. Para que esta energia, que neste momento, através das forças de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, Maria Mulambo e Dama da Noite, faça de onde esteja a metraga de rastro, nome da pessoa amada. Faça sentir esta poderosa energia, uma grande aperto no peito, uma forte vontade para vir me ver, diga o seu nome. Ó poderosas e gloriosas energias, da alta magia, através das almas, faça que a minha imagem, sempre, a partir de hoje, sempre, e hoje, nunca mais saia, mais do seu pensamento. Nome da pessoa amada. Para que esteja sempre gravado o tempo todo em sua mente, quando meu amor pensar em mim e me desejar, que seu corpo fique sempre em chamas de tanto amor. Ó poderosas forças da Dama da noite, eu peço a vós, neste momento, que me traga, agora mesmo, nome da pessoa amada. Através dos seus poderes, através da vossa energia, faça ele ficar como um animal no céu. Que seja para sempre, que seja para sempre, que me ver ou ver a minha foto, ou sentir o meu perfume, ou escutar a minha voz. Que seja sempre, através da vossa força, Maria Padilha das sete encruzilhadas. Faça nesse exato momento, ele se rastejar feito cobra. Nome da pessoa amada. Para que vinha hoje mesmo, aos meus pés. Que seja agora, para que vai sempre me adorar, sempre, e vai me ver como sempre me viu. Uma deusa, através da vossa poderosa energia, com seus poderes, a alta magia. Ó poderoso e consagrado São Cipriano, faça agora estar sempre comigo o tempo todo. Vós são sempre a energia, o poder, a alta magia. Sempre vai estar sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Para que este poder, esta energia, esta poderosa invocação, dentro dos seus rituais, dentro dessa poderosa força energética. As suas forças, ó poderosa Maria Padilha das sete encruzilhadas. Maria Mulambo, Dama da Noite e São Cipriano. Faça nesse momento. E não deixe dormir, nem comer, nem beber, nem ter paz, nem ter sossego. Muito menos ficar perto de outras pessoas. Através dessa poderosa magia, esteja agora, sempre a vibrar, com todo o seu poder, com toda a sua força. Através dessa oração consagrada e milagrosa. Eu peço a vós, neste momento, que ele sempre pense em mim e sempre queira estar ao meu lado. Sentir o meu cheiro, escutar a minha voz, nos seus lábios, sempre vai sentir o meu gosto. Nem inspirar direito vai conseguir, para que nessa hora se sentirá abafado. Dentro dos seus rituais, dentro dos seus poderes, dentro dessa poderosa energia e dentro dessa alta magia, dessa poderosa oração, enquanto não ficar comigo e vir me amar e me confessar que não aguenta mais ficar longe de mim, você vai dizer, neste momento, porque dentro dessa poderosa energia, Maria Padilha das sete encruzilhadas, Maria Mulambo, Dama da Noite, vai fazer você, neste momento, dizer em meus olhos, olhando, que me adora muito e que está perdidamente apaixonado e que me ama, é louco de amor por mim e não aguenta mais ficar longe de mim. Que assim seja, assim sempre serás. Eu profetizo em todo o seu poder, ó poderoso São Cipriano, que assim se faça, nessa hora, com toda a sua magia e através dessa poderosa energia das três horas da madrugada. Se faça agora, esta poderosa força dos seus poderes, que assim seja, assim será, assim se faça com todos os seus rituais e na alta magia com todo o seu poder, para que dentro dessa poderosa magia, São Cipriano, Maria Padilha das sete encruzilhadas, leve através dos ventos o meu nome e sopre em seus ouvidos. Nome da pessoa amada. Poderosa energia, toda consagrada, que dentro dos seus rituais e dentro dessa poderosa magia, eu prometo sempre, mas sempre, divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra. Eu sei, quanto mais eu divulgar esta poderosa oração, com toda certeza. Meu amor vai estar sempre ao meu lado. Salve as forças de Maria Padilha das sete encruzilhadas. Salve as forças de Maria Mulando. Salve as forças de Dama da Noite. Salve as forças de São Cipriano. Que assim seja, assim serás, assim está feito, em todo este poder, nas forças das almas, na força dos espíritos e na força dos portais. Que assim seja para todos sempre. Amém. Pegar um pote de barro, escrever o nome do seu amado, por três vezes. Por cima de cada nome que escreveu do seu amado, escrever o seu nome por sete vezes. Por dentro desse pote de barro, por açúcar e melasso. De acender uma vela vermelha e oferecer as pombogiras e fazer os seus pedidos. Que assim seja, para todos sempre, em sua glória e em sua luz. Salve Maria Padilha das sete encruzilhadas. Salve Maria Mulambo, Dama da Noite de São Cipriano. Que assim seja, para todos sempre. Amém.